Oi gente, tudo bem? Eu sou a Laura Kuchinski, se você não me conhece ainda, eu tenho esse canal aqui no YouTube, Blush, Batom e Blá 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 Blá. E se você ainda não tá inscrito, se inscreva aqui embaixo, tem um botãozinho inscrever-se pra você receber meus próximos vídeos. E vamos lá, hoje eu vou responder uma tag que se chama Divertida, Tag Divertida. Vamos às perguntas. Qual é a data do seu aniversário? 4 de fevereiro, nasci em 91. Sempre alguém me pergunta, tenho 25 anos. Três cores favoritas, branco, azul e vermelho. Três frases favoritas. Tem uma que eu sempre falo aqui, mas eu vou repetir, que é um trecho de uma música, nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem. Ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Aí tem uma outra do Pequeno Príncipe, mas que eu vou procurar aqui pra não falar errado pra vocês. É preciso que eu suporte duas ou três lagartas se eu quiser conhecer as borboletas. Eu gosto muito dessa frase. E uma outra frase, eu vou escolher uma do Icky porque... né? Tem várias dele que eu gosto, é muito difícil. Quando você sonha, a razão dorme e o coração acorda. Então, deixe o seu coração guiar você. Ele é o único que pode, um dia, levá-lo até o maior sonho da sua vida. É... então, essas três frases. Eu tenho certeza que vai bablar esse som. Três programas favoritos. Eu acho que é programa de televisão, né? É... Friends. Vou colocar novela porque, de forma geral, eu sou noveleira e eu gosto de novela. E... não sei, gente. Outro programa de televisão. Confesso que eu não ando assistindo muita TV. Universitários. Tem sugestões? Programa de TV. Ah, já sei. Eu adoro... eu não vou falar um só, mas eu adoro esses programas de... tipo, mudar a aparência da pessoa, sabe? Que tem no... é... Discovery Home and Health. Tem aqueles de mudar a casa. Adoro esse tipo de programa. Tipo, o Esquadrão da Moda, entendeu? Ah, três qualidades que você busca em um amigo. Sinceridade, lealdade e companheirismo. Quem escolheu o seu nome? Você gosta ou trocaria? Meu pai escolheu meu nome. Na verdade, ele queria Laura desde a primeira filha e aí ficou tipo, não, vai ser Júlia. Não, essa vai ser Fernanda. E aí, na minha vez, falou, não quero saber. Vai ser Laura e pronto. No começo, assim, quando eu era mais nova, eu não gostava muito não, porque todos os meus amigos tinham apelido, sabe? Luiz era Lu, Fernanda, Fê, Júlia, Ju. E o meu era Lau e eu achava esquisito, assim. Mas hoje eu gosto, acho um nome forte. Você tem um sonho? Qual? Tenho muitos sonhos. Muitos sonhos. Mas acho que um grande sonho é poder viver do que eu gosto de fazer. que é atuar e passar pelas três vertentes. Televisão, cinema e teatro. Você usa maquiagem todos os dias? Não. Todos os dias não. Mas se eu vou sair pra alguma coisa, eu uso um mínimo de maquiagem. Tipo, hoje que eu estou de corretivo, rímel e bronzer. Se você escrevesse um livro, qual seria o título e o conteúdo? O título é difícil, né, gente? Impossível escolher um título assim. Mas seria algo sobre relacionamento, sobre as coisas que eu aprendi com a minha pouca experiência sobre relacionamento. Não só relacionamento amoroso, mas relacionamento com amigos, família, enfim. O que te faz sorrir? O que me faz sorrir? Chocolate, batata frita. Mentira. Ah, e acho que várias coisas. Carinho, cuidado, piadas. Tudo isso me faz sorrir. E o que me faz chorar? Muita coisa. Eu choro de alegria, eu choro de emoção, eu choro de tristeza. Acho que muita coisa. Acho que ingratidão, agressividade, violência. Uma coisa que me faz chorar é de verdade isso. Eu não estou falando por... Não é sempre que eu choro, mas muitas vezes eu fico muito mexida quando eu vejo a diferença que a gente tem no nosso país socioeconômica. Isso realmente mexe comigo, assim, quando eu vejo criança na rua. Enfim. O que te deixa brava? É muito difícil me deixar brava. Eu fico brava com injustiça. Por menor que seja, eu fico brava. Mentira me deixa muito, muito brava. Quando eu sinto que eu estou sendo feita de trouxa, eu fico muito irritada. E quando alguém mente para mim também, eu fico muito irritada. Três doces favoritos. Fácil. Chocolate, Nutella e torta de limão. Três salgados favoritos. Batata frita, sushi, esfirrafolhada do Arábia. Três bebidas favoritas. Água, água de coco e suco de caju. Três coisas que você gosta de fazer no seu dia a dia. Comer, dormir. Eu adoro gravar vídeo. Eu adoro conversar. E indique alguém para responder essa tag. Eu vou indicar, na verdade, todos vocês que querem responder essa tag. Que eu acho muito legal. Me marquem aqui. E se você não tem, não grava vídeos e tal, deixa aqui nos comentários pelo menos uma resposta para eu conhecer um pouquinho mais de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você está olhando meus olhos da rebelde. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de clicar aqui embaixo em curtir. Gostei. Ah, me acompanhem nas redes sociais. Laura Coxinski, Instagram, Twitter e Snapchat. Se inscrevam no canal. E é claro que eu espero você no próximo vídeo. Um beijo, tchau.